Tem oportunidade na área. Os estudantes de todos os cursos de graduação da PUC Goiás podem concorrer a uma bolsa de estudos do Banco Santander. Confere as dicas. Quem estiver interessado, o programa Santander Facilita, que já está com inscrições abertas, está oferecendo um apoio financeiro para esses alunos começarem o primeiro semestre de 2024 com uma folguinha a mais. Isso porque ele oferece uma bolsa estudantil no valor de R$ 5 mil. Que esse aluno vai receber para estar ajudando no pagamento das mensalidades do curso que ele estiver cursando aqui na PUC Goiás, a graduação. Ao meu lado está o Valterci Vieira, ele que é coordenador de assuntos estudantis da PUC Goiás. Valterci, como que funciona esse processo para participar do programa Santander Facilita? Boa tarde. Boa tarde. É uma excelente oportunidade para aqueles estudantes que estão matriculados nos cursos de graduação presencial aqui na PUC. Eles se inscrevem já de imediato, as inscrições vão até o dia 21 de janeiro. A partir da inscrição, quando a inscrição for validada, esses estudantes passarão por uma avaliação do perfil socioeconômico e serão classificados de acordo com o perfil socioeconômico e as notas que eles obtiveram nas disciplinas cursadas em 2023-2022. Com isso, nós iremos conhecer os cinco primeiros que irão ser beneficiados nesse semestre de 24-1 com a Bolsa Santander Facilita. Essa bolsa oferece um valor total de R$ 5 mil, como a gente disse, e ela pode ser utilizada somente para as mensalidades? A ideia do programa é justamente esse, é apoiar o estudante no custeio das mensalidades. Muitas vezes esses estudantes que são classificados, eles também contam com algum outro tipo de bolsa. Então, a bolsa vem para complementar o pagamento das mensalidades. Aproveitando que você tocou no assunto de bolsas, então ela é cumulativa. Se o estudante tiver, por exemplo, uma bolsa de 50% da OVG ou 50% social da PUC, ele também pode se inscrever. Perfeito. Inclusive, ele pode se inscrever mesmo tendo uma bolsa ProUni 50%. A condição que ele não pode participar é se ele não estiver matriculado e se ele já tiver 100% de subsídio aqui na universidade. E, Valterci, essas inscrições seguirão até quando? E esse valor de R$ 5 mil, quando o estudante recebe ele, caso ele seja classificado? Perfeito. Importante reforçar, até o dia 22 de janeiro, diretamente no site do Santander, Becas Santander, e o pagamento vai ser realizado no mês de março. Valterci, muito obrigado pelas informações. E você, estudante, que se interessou por participar desse programa do Santander Facilita, para receber essa ajuda de custo de R$ 5 mil, fique atento a todas as regras. Lembrando que até o dia 22 de janeiro de 2024, às 23 horas da noite, então às 11 da noite, está podendo fazer essa inscrição aí no site, que aparece no vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.